Salve rapaziada, iniciando mais um videozinho pra vocês hoje, primeiro motovlog hein cara, foto nova do canal aí, a POP 110 Um minutinho bem da hora hein Quase sempre por hora já Tirei o mangote do filtro aí pra fazer um barulhinho mais legal, enquanto eu não compro o escape pra ela, vai demorar um pouquinho Fica mais pra frente um pouco Botei os retrovisores da CB aí, aquele retrovisor dela original aqui, muito feio, dá nem gosto pra usar, esse aqui é massa Já que a CB não tá saindo muito Aí eu botei o retrovisor da CB aqui Pra forçar aí com a CB Boto de volta Um rolezinho aí só pra mostrar o rotinho andando pra vocês O rotinho tá legalzinho, é 2018 Tive que fazer umas coisinhas nela, porque o antigo dono acho que só trocou o óleo dela Nunca trocou nada Tem que trocar pneu, relação, filtro, câmera Meu Deus Agora tem que trocar a caixa de direção ainda ó Vou mostrar pra vocês Pera aí Ó, ela tá tremendo Ó E tá puxando pra um lado Aí vou trocar a caixa de direção essa semana Aí vai ficar zero motinho Só o ouro aí Tá até meio ruinzinha pra virar por causa da caixa Aí segundinha Minha sessenta e cinco Terceira Terceira da quarta e noventa Aí de quarta, ontem eu dei um rolezinho nela, uma descida aí Fui gravar, mas esqueci de levar Botei a câmera no capacete Mas não botei a bateria na câmera É um jegue Eu achei que ela anda bem legal rapaziada Por sessenta e dez Eu tinha uma bi-125 Não é muita diferença Ela é bem legalzinha Agora é só trocar a caixa de direção aí Já vai ficar zeradinha Nada pra fazer daí Segunda-feira eu vou ali transferir ela Hoje é domingo O dia que eu tô gravando né Mas não sei se eu vou postar domingo Já tem uns videozinho adiantado Mas amanhã eu vou lá transferir ela Agora sai os graus rapaziada Vamos ter que aprender Eu aprendi a empinar com ela Bem lepezinha Brinquedinho cara Essa moto mesmo Muito massa Gostei bastante Nem ter gastado uma nota com ela aí Mas Paguei mais barato Porém tive que Fazer bastante coisinha nela Mas agora ficou zero Botinha aí com 13 mil 3.599 rodado Bem novinha Falta passar uma serinha aí Nessas carenagem dela E aí fica zerada E aí 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 Pontinho bem massa aí Pra ir trabalhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por isso que está a gasolina É bom ter uma dessa aqui Radarzinho Esse radar nem pega nada Tem que trocar a placa dela, rapaziada Também Mais um gasto aí Acho que é uns 100 reais a nova Mercosul Aqui tá, não é de Joinville Ela é de Jaraguá Ela tem um torquezinho legal Mas vou ter que trocar a placa também Fazer o que? Olha a caixa de direção dela Tá com uma folga Tá bem ruinzinha fazer curva Mas fazer o que? Vamos trocar Aproveitar que é barato Se fosse dar CB era uma facada Ai... 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 Mas nada, eu odeio andar com os cabos original Me sinto bem menos seguro O cara já não é seguro andando de moto Ai sem um escapezinho Fazer um barulho pros caras ver que o cara tá vindo É foda Espero que o ângulo aí esteja bom Espero que esteja Não sei se vai mudar alguma coisa Por causa do nada Porque esse aqui é bem mais baixinho Mas acho que o ângulo vai ficar bom Ela tá ruim pra virar pra cá Tem que arrumar essa caixa logo Terça-feira eu já vou mandar arrumar Ai ai... Domingão, dia de tédio Tem que dar um rolezinho de moto Vão passar... Vão passar... Vão passar... Vão passar ali e buscar um frango assado Pra comer, por isso que eu tô de mochilinha hein Não sei se dá pra vocês Vão buscar um franinha assado Vão comer e dormir né É o jeito É o jeito Vão pegar a BRzinha agora voltando ali Vão ver se não consegue limitar ela aí Tentamos de quarto ainda Vão receber Não gotinha Libe Quando chegou a dez Porninho de quarto não retira a subida Foda a coppia Vendo uma descida ali agora Como é que ela vai sair Tentamos de quarto e quarto Tentamos de quarto daqui Tentamos de quarto e quatro Tiamo que botas de quarto Tenta e quatro Sim, eu vou baixar Cortou 110 Tá louco Agora é pra correr mesmo Vai pra frente eu volto um pinhão maior Um pouquinho mais E agora eu troquei a relação dela E nem compensa Só vai trabalhar mesmo 11 minutos Quase Vamos encerrar o vídeo já Vamos entrar aqui Chegamos no Vila Só bololou de popzinho agora Vai ser melhor ficar com ciúme Mas é isso aí rapaziada Tô deixando o vídeo por aqui Vou ali buscar um franguinho assado pra comer E aí ó Meio dia Bem certinho na hora E é isso aí rapaziada Inscreva no canal se não for inscrito Deixa o like Compartilha aí E é isso aí Até o próximo vídeo rapaziada Valeu, é nóis e fui